E aí pessoal, beleza? Rimas Tô Logado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Espero que entenda de verdade o YouTube mudou as regras. Então eu tenho que fazer vídeo fazendo reacts, fazendo reações aqui, rapaziada. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. E deixe nos comentários sugestões de batalhas para eu reagir junto com vocês. Então bora lá reagir. Eu acho que você não entendeu. A tua prepotência fez você esquecer, tô falando o primeiro do Coliseu. Até porque eu vou te falando, desculpa, eu já te esculachei. Cheguei depois de tudo, tá no mesmo lugar. Eu cheguei e que ultrapassei. Tua rima nunca é de verdade. Júlia, cê não tá pronto pro combate. Acha que me desafiar é audácia? Você tá perdendo a noção da realidade. Você não entende, doidão. Na sua irmã é só suporte. Tira o microfone da mão. Você não tem medo da morte, você, quer dizer... Olha quanta gente pra ver tu passar vergonha. Brabo, hein, brabo. Tu acha que tu é MC só porque você bebe isso, uma maconha? Aí! Brabo, brabo demais, brabo demais. Muito mais do que isso. Rimo e finalizo. Ninguém sai agindo improviso. Eu maximizo, te minimizo. Aí, vai tentar me minimizar, só que na verdade eu sou mais brabo. Já é, continua no assunto de computador. Fechei tua janela ao Chef 4. Eu sou MC, né? Porque eu fumo maconha. Deixa de ser otário. Descobri que eu era MC quando eu comecei a matar os meus adversários. Ele fala só de computador, CPU e de PC. É que tua gima, são tudo copiado e decorada. Ctrl C, Ctrl V. É isso! Brabo demais. Brabo demais, amassou. E essa rima aqui foi boa? Galera, então eu imagino a próxima. Quando você for assistir essa merda, é igual XX. Bota nessa nenhuma anônima. Como é minha vez, eu sempre brinco. Ah, essa rima é ultrapassada. Coe é, gine? Aperta o Alt F5. Vou te explicando, né, mano? Escuta esse carro improvisado. Continua fazendo cara feia. No segundo round, eu vou te deixar mais bolar. Felizinho, eu tô rodado. Eu não tô bolado. Rima no trap, tu mexe o bumbum. Não vem com papo de Alt F4. Depois da batalha, eu Alt F1. Ele amassou, ele amassou, mano. Ele amassou, ele amassou, ele amassou. Independente, mas aqui não vai ter júdico. Só bora, só bora. Deixa o like, se inscreva no canal. Veja o vídeo do marrado, eu sigo no fluxo. Essa aqui é a parada, seu otário. Eu faço sua mente igual cachoeira, pois faço desse, que é o contrário. E parece o desenho do pica-pau. Você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando... Vai apanhar na lente, não é navio. Vai morrer na cachoeira. Tubarão, cadê seu barril? Eu quero fazer uma rima bem mais legal. Já que ele falou que eu caio, eles vão gritar uau. Já que você falou do pica-pau. Essa derrota pra mim, primeira vez nessa indústria vital. Você é Luiz, espalha lixo. Sem maldade, eu sou magrão. Por aí eu espalho, só improviso. E sem maldade, mano. Você tem que vir buscar na sua empresa vital. Nunca fiz questão de trabalhar. Você tá ligado? Eu não julgo. Eu espalhei você por ali. Aí eu fiz jus ao meu vulgo. Você tá entendendo na humildade? O Luiz espalha lixo, mas o tubarão espalha a verdade. Sua verdade é tudo verso momentâneo. Vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo. Bravo, bravo. Da hora, bravo. Fatato, fatato. E agora você já mostrou como que você é vacilão. Vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão. Isso não são argumentos. Agora eu te valo o que eu demonstro nos meus talentos. Olha o replay instantâneo. Vejo o acontecimento. Do magrão é replay. A minha é melhores momentos. Melhores momentos no YouTube. Sem maldade, eu tô chamando. Cadê o Dorto Rancho Crutz? Dora, 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 dora. Solou o pau na segunda-feira. Pica pau, derrubou a árvore. Tô gritando. Mazei. Boa doba. Conhecimento. Você já foi amassado no primeiro, segundo. É uma crescima em segundo tempo. Eu tô rimando alto. Precisa a plateia pedir. Se você pedir sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC. Ele vai arrancar o meu sangue. Demorou. Só que nessa daqui, no bang, a sua grima foi caô. Pode arrancar meu sangue, seu animal. Injeta na tua veia pra você rimar igual. Bravo. Bravo. Brança na soma. Brança na soma. Rima em 3, 2, 1, rima. Eu seria idiota de rimar igual o Brenos. Pra eu rimar igual você, tenho que rimar menos. Amigo, sua cara é lavada. Você quer ser igual a mim? Metade da minha caminhada. É metade da sua caminhada. Você falou até que a cara é lavada. Eu vou descer até porque minha rima não é besteira. Tô ganhando de lavada, sendo MC sujeira. Cara louca, você não é MC sujeira. Você é MC decadente. Tá na minha frente. Você tá no final da ladeira. Você tá ligado que os moleque aqui é zica. Meu verso é brasileiro. Ele é sujeira. Porque eu tô inspirado no flow do Murica. Só que eu faço a rima que é boa é visada. Eu tô no final da ladeira. Pertinho da linha de chegada. O Neo tá lá no começo. Sabe por que eu vou te explicar? Tô no começo. Você passou. Tô aplaudindo o seu segundo lugar. Aplaudindo o segundo lugar, mas eu sou verdadeiro. É um ditado que é do brasileiro. Os últimos sempre serão os primeiros. Animal, na hipotisada. E um dia você já chegou lá, você teve que não queimar a sua largada. Os últimos serão os primeiros. Sem maldade é o proceder. Eu vou ser o primeiro a te matar. E vou ser o último a morrer. Dá, 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 dá. Eu vou gritar. Eu sou cruel. Não é detrote TV da Coronel. Mas venho na aldeia e dê um coronel. Boa baga. Todo mundo riu. É muito bonito o acudirado Brasil. Você mata o seu irmão, isso todo mundo riu. Boa baga seu sonho, que é criança que fingiu. Quem se obedece. Mas agora que você não desmerece. Por isso, hoje eu sou vitorredo. Uma criança tem esse sangue de rico. Ele vai entender que não é o mesmo. Não é o intelectual. Eu olho pra criança ao nível espiritual. Porque eu vejo ele sentado no asfalto. E amanhã aquele mano te amassando aqui no palco. Pode ser. Não foi viva. Ou então ele vai ter uma tentativa aí menor. Pode rir, pode rir. Te dar um exemplo. Não rima assim, senão perde pro guri. 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 Rima desse jeito que você vai ser o MC. Que você vai ser foda e vai estar listado lá. Se se inspirar do guri, você tá fora do nacional. Fatalite, absurdo. Se inscreva no canal, só bora, só bora. JP é maçã, mano. É isso, só bora. 3, 2, 1, 1, 1, 1. Mas menor, ente internacional, saia fora dessa bolha. Pode ficar de fora, se isso for tua escolha. Político, agora eu não limito. Ele se virou em você. Por isso que travou até no grito. Não travou no grito. Ele gritou e ele fez bonito. Nacional pra mim é de segunda a sexta-feira. Seja aí, Guarulhos ou aqui em Madureira. Não, 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 não. Por isso, felizmente, você tá no pau. E não me respeita, nós conhecemos o jeito. Ô, se funda toda a furtinha lá em Ribeira, é um preto, porra. É isso, é isso. Grabo demais. 3, 2, 1, 1. Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado, não vai ficar com as coxas. Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda punch, vai dar sim, vai contra mim, te conta a força. Da hora, da hora. Com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P. E o Pedro vem da Norte. E é pronto pra te bater. Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Mas meu parceiro também forte. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com sorte, você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. O Prado amassou no Detroit, viu? Brabo demais, sabora. 3, 2, 1. Rima! Calma, calma, calma. Da Zona Norte, você sabe, eu também vim. Calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota. De chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão. Você pra mim é o round pit down pit irmão do gato de botas. Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Brabo, 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 brabo. Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhando. Mas assim também, tá ligado, nega? Agora eu também, só que sem maldade, você não representa essa cultura. Satisfação quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Bara, mano, brabo demais, só bora. Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Falou disso, a Warspa seguir me improvisada. Você tem um sabre de luz, mas você não sabe de nada. 1, 2, 1, 2, 1. Ah, eu sou o Tipe... Ah, agora sim, agora eu segui só pra mar... Ah, você tem que merda, mas é que se fudeu, continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Ah, mano... Ah, da hora, da hora. Bravo, brabo, da hora, da hora, da hora. Ah, mano, você não entendeu. Calma aqui, tem mais uma rima, quem manda aqui é eu. Parabéns pra você, você trouxe a minigun. Eu também trouxe um, mas você é John Lennon e eu um fã. Trouxe meu beat, você tá certo. Trouxe o tubarão, um beat muito certo. Sabadão, voltou pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. O Breno se destruiu no beat Detroit, ele amassou, mano, brabo. Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão. Sou um cachorro, comi ela pela falta da ração. Você acha que é bom só porque você faz um foo? Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma goque no chão. Da hora, da hora, da hora. Essa batalha do Brenos vs Lil V. Mano, o Brenos amassou demais no beat Detroit. Várias rimas encaixadas no beat. Brabo demais, mano, Brenos. Brenos sempre se destacando no beat Detroit. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. E deixa nos comentários sugestões de temas, batalhas que você gosta muito e quer assistir aqui no canal RimasFloHD. Agradeço você de coração. Pelo apoio e pelo carinho. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários sugestões de temas. Bate e volta, flow, aquele bate e volta acirrado, eletrizante, aquele terceiro round, insana, aquela rima perfeita encaixar no beat. Deixa aqui nos comentários. E eu sou o HD, tamo junto. É nóis, falou.